Oi pessoal, e o vídeo de hoje a gente tá aqui no Parque dos Dinossauros, gente, minha mãe tá aqui sentada E hoje a gente vai nesse super circuito gigante E é isso, rotina de domingo Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho das notificações E seguir a gente no nosso Instagram, que é Família da Rolagem e Lima da Rainha Oficial Então vamos começar esse vídeo, gente A gente está aqui, ó, nesse parque, a gente vai entrar e minha mãe vai filmar tudo pra vocês Aí aqui a gente tá a fila, aqui a gente tá gigante Como vocês estão vendo, e é isso, pessoal, se preparando Galerinha, estamos aqui no Parque dos Dinossauros E a Jéssica tá ali, mais um irmão dela, brincando, se divertindo E é só muita alegria e diversão para toda a família, gente Ela vai escorregar ali pra todo lado Como a mãe tá aqui, né, de frente E não posso passar pelos brinquedos, né Gente, olha que massa E a Jéssica já caiu ali, gente E lá vem ela nadando É isso aí, galerinha Vai deixando bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não deixar de receber nenhum vídeo, galerinha E é só alegria e diversão Vamos lá, galerinha, deixando bastante like E é isso aí, a Jéssica vem nadando E lá vem ela subindo, gente Aê, muito bem Vamos lá, Jéssica Subindo Uhul Uhul É isso aí E ela vai lá escorregando pelo outro lado, galerinha Porque a mamãe não pode passar E lá vai ela no pula, pula, gigante É isso aí Muito bem Nossa Família, não quer essa alegria e diversão Para a sua família Que se divertir com a gente Galerinha, vai deixando bastante like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações Para não deixar de receber nenhum vídeo É isso aí Agora a Jéssica vai subir Novamente Isso E é só alegria e diversão, galerinha Vamos lá Agora a mamãe vai ali para o outro lado Gente, para ver ela escorregando Gente, eu tenho que ir logo Vamos sempre passar por você Passa ela Gente, vamos ver Vamos ver o nome Água, minha filha Jatinha Tá aí, companhia Pela galerinha Vamos aqui Jéssica Vamos lá, Jéssica É isso aí Muito bem Mas Não pode correr Jéssica O James O James James, estou aqui O James Gente, muita alegria e diversão Para a sua família Vem se divertir, galerinha Com a gente Aí a Jessica vai aqui pular Está subindo, estou aguardando ela aqui, galerinha Vamos ver tudo de perto de gente A fila cada vez aumentando mais E live em ela E agora vai ser A vez Da Jessica Bora lá Jessica E é isso aí Muito bem E a Jessica agora vai nadando Para chegar até os brinquedos novamente Galerinha E é isso aí É só alegria e diversão para a sua família Vem se divertir com a gente Olha o James E agora vamos ver o James, galerinha E é isso aí E é isso aí Galerinha Então esse foi o nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado E se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Estamos indo embora E é isso Lagoa Encantada É isso Vocês já sabem a meta de like Para a gente voltar aqui Então esse foi o vídeo Eu espero ter gostado Se tiver gostado Deixe seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho das notificações E até o próximo vídeo Tchau Tchau